Ela me deu um gelo E sempre um trajet na mão Rasguei o meu papel de trouxa E a mulherada ficou louca Parti pra pegação Que hoje tem curtição Parti pra pegação Pra dar um refresco no coração Pega esse chiclete E tá com um beijo aqui no safadão Rasguei o meu papel de trouxa E a mulherada ficou louca Parti pra pegação Que hoje tem curtição Parti pra pegação Pra dar um refresco no coração Pega esse chiclete E tá com um beijo aqui no safadão Pra ser safadão Tem que ser bom de pobre Tem que ter disposição Pra ser safadão Tem que ter atitude E sempre um trajet na mão Rasguei o meu papel de trouxa E a mulherada ficou louca Parti pra pegação Que hoje tem curtição Parti pra pegação Pra dar um refresco no coração Pega esse chiclete E tá com um beijo aqui no safadão Rasguei o meu papel de trouxa E a mulherada ficou louca Parti pra pegação Que hoje tem curtição Parti pra pegação Pra dar um refresco no coração Pega esse chiclete E tá com um beijo aqui no safadão E tá com um beijo aqui no safadão